Os repórteres, já tivemos metade do dia de um trabalho intenso e a quarta edição da reunião da Cospan termina com sucesso. A missão principal dessa reunião é concretizar ou materializar os acordos que foram acertados com a presidente Dilma Rousseff e o presidente Xi Jinping e o premier Li Han-chang. Promover a parceria concreta entre os dois países. Realizamos conversas honestas e sinceras e chegamos a resultados positivos. As duas partes consideram que com a fraca de recuperação econômica mundial, a China e o Brasil são desafiados por novos problemas econômicos. Então, mas é aumentado a convergência do nosso interesse comum e a nossa necessidade mútua. Devemos olhar a longo prazo esta cooperação, aprofundar cada parceria e executar o plano de cooperação decenal dos dois países. Que seja uma cooperação de grande estabilidade, que traça o benefício para a população dos dois países. Acreditamos que essas parcerias em todas as suas áreas têm um grande potencial. Seja ela em energia, já temos uma lista de projetos de parceria e esperamos que em breve possamos já começar a executá-los. Temos também um grupo de especialistas entre brasileiros, chineses e peruanos para a ferrovia transoceânica. Ambas as partes acreditam que a estabilidade da relação entre os dois países é um pilar muito importante. E com subcomissões, o trabalho das subcomissões para ampliar a parceria é fundamental. A China está disposta a importar cada vez mais produtos de alta qualidade do Brasil, inclusive produtos industrializados. Temos comitiva chinesa, nesse momento, no Brasil, realizando a inspeção da carne bovina brasileira. Para que possa aumentar essa exportação da carne brasileira à China. Ambas as partes concordam em aprofundar a parceria bilateral para as finanças, com fundo conjunto. Onde as duas partes participam desse fundo, sendo que a China tem uma participação ligeiramente maior. E também tem a parceria de clearance das moedas locais. Ambas as partes concordam em continuar a conversa sobre a ciência e tecnologia. Os dois ministérios assinaram acordos sobre parques tecnológicos e sua cooperação. Onde existe uma proposta de uma construção de parque tecnológico conjunto. Como também desenvolver o satélite conjunto. O governo chinês apoia o projeto de Ciências Sem Fronteiras do Brasil. E também há projetos na área de saúde. A parte chinesa reconhece que os dois países são países de grande peso no cenário mundial. E que essa cooperação, ela tem uma importância nesse cenário internacional. E que é benéfica para as duas partes. Em diversos aspectos, como macroeconomia, política, no cenário internacional. É importante essa parceria para a recuperação econômica mundial. E esse compromete a usar o mecanismo da CUSBAN para concretizar e aprofundar a parceria estratégica global entre Brasil e China. Muito obrigada, meus amigos repórteres. Bem, eu quero ressaltar que foi com extraordinária satisfação que co-presidi na manhã de hoje, com o senhor vice-primeiro-ministro Wang Yan, a quarta reunião da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Consertação e Cooperação. Em 2011, a presidenta Dilma Rousseff realizou visita de Estado à China. Em 2013, visitei a China mais uma vez, quando estive em Macau, Cantão e Pequim, onde entrevistei-me com o vice-presidente Li Yunxiao e com o presidente Xi Jinping. Em maio passado, o primeiro-ministro, sabemos todos, Li Kei-hian, visitou o Brasil. Isto tudo para revelar a importância das relações cada vez mais incrementadas e desenvolvidas entre o Brasil e a China. A programação de hoje se iniciou com uma reunião de trabalho entre os chefes da delegação, ministros e vice-ministros, e teve sequência com a plenária da COSBAN. Foram, durante a plenária, apresentados relatórios das subcomissões, que passaram revista os principais desenvolvimentos das relações, desde a reunião que fizemos em Cantão, co-presidida também pelo vice-primeiro-ministro Wang Yan. Na área econômica e comercial, destacamos o crescimento significativo das trocas comerciais, as quais alcançaram a cifra de quase 80 bilhões em 2014. É preciso diversificar a pauta exportadora do Brasil para a China, dissemos, em setores de maior valor agregado. Expressei satisfação ao vice-primeiro-ministro, pelo restabelecimento, em maio último, do acesso da carne bovina brasileira ao mercado chinês. Reiteramos a expectativa brasileira com relação ao aumento do número de frigoríficos brasileiros autorizados a exportar para a China. E obtivemos, de sua excelência, o vice-primeiro-ministro, o compromisso de agilizar o processo de habilitação desses novos frigoríficos. Saudamos também o anúncio da venda de 22 aeronaves da Embraer. E externamos a expectativa de que a venda das demais 38 aeronaves, já que são 60 aeronaves a serem adquiridas, transcorra com fluidez no menor prazo possível. No campo dos investimentos, avançamos na discussão da implementação do Acordo Quadro sobre investimentos em infraestrutura e aumento da capacidade produtiva, firmado entre o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China. técnicos brasileiros e chineses estão discutindo a montagem da arquitetura financeira de apoio a esses projetos industriais e da infraestrutura. A cooperação científica e tecnológica tem papel, já perceberam, tem papel central no conjunto da agenda entre os nossos países. Tanto que confirmamos o lançamento do sexto satélite no âmbito do Programa Espacial Bilateral em 2018. E reiteramos apoio ao funcionamento dos centros binacionais nas áreas de biotecnologia, novas energias e mudança climática. Decidimos também, foi o que resultou desta reunião, intensificar ainda mais as relações financeiras entre Brasil e China. No momento, quatro bancos chineses operam no Brasil, aos quais se juntará o Banco de Comunicação da China, que adquiriu o controle do Banco Acionário do Banco BBM. Tratamos também da operação da Agência do Banco do Brasil em Xangai, iniciada em 2014, a primeira de um banco latino-americano na China. Concordamos também em somar esforços para colocar em operação, em data próxima, o novo Banco de Desenvolvimento e o Acordo Contingente de Reservas do BRICS, que foi acordada em uma reunião dos BRICS, que se deu em passado muito próximo. Considero, portanto, nós do governo brasileiro, consideramos muito positivos os resultados desta quarta reunião da Comissão de Alto Nível Brasil-China. Agradeço enormemente ao senhor vice-primeiro-ministro, à sua delegação, por seu espírito de colaboração, assim como a todos os participantes que contribuíram para o êxito desta reunião. E agradecemos e cumprimentamos, finalmente, à imprensa brasileira e à imprensa chinesa, que nos ouviu com tanta atenção. Muito obrigado. Aplausos